Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e no vídeo de hoje a gente vai começar sobre livros que eu amo, que mereciam mais hype. Hoje eu troquei um pouco o cenário, entre aspas, eu vim aqui pra minha sala, tá tendo sol, então espero que vocês gostem desse vídeo e que ele fique bom, que fique atrativo pra vocês. Eu estou organizando, né, o meu cenário, o lugar onde eu vou gravar, então tô sempre testando possibilidades e hoje a gente, então, tá fazendo esse vídeo aqui na minha sala. Espero que o sol ajude, porque normalmente quando começa a gravar esse horário o sol começa a sumir, aí depois ele aparece, fica meio escuro, meio claro, então assim, é um caos, quem grava vídeo sabe muito bem do que eu tô falando, mas espero que vocês relevem e entendam. E como comentei com vocês, no vídeo de hoje eu trouxe alguns livros que eu amo, que são relativamente conhecidos, mas que na minha opinião mereciam muito mais hype, porque são livros muito bons e que eu sinto que tinha que ter mais conhecimento, sabe? Que ao contrário de outros que são tão conhecidos, eu acho que esses mereciam um pouquinho mais de atenção do público. Então já pega o lápis e o papel pra anotar essas dicas de livros, vai que tem algum aqui que você já conheceu, mas não tinha motivos pra ler, hoje eu vou te trazer alguns. E já se inscreve nesse canal, deixa o like aqui também nesse vídeo, ajuda essa criadora de conteúdo que tá passando perrengue, então por favor, sempre ajuda, curtindo, comentando, isso me motiva também a criar mais conteúdo pra vocês e faz o jornal crescer também. Então bora lá começar o vídeo de hoje. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nessa câmera pra não ficar... Pera... Tá bom? Acho que tá bom. O primeiro livro que eu vou comentar com vocês é o livro que fez eu ter vontade de gravar esse vídeo, porque sempre que eu comento esse livro, eu comparo ele com outros que são tão conhecidos tanto e que falam sobre o mesmo tema, mas pra mim, na minha opinião, esse livro é muito melhor e ele não tem um hype merecido, que é Long Shot. Esse livro faz parte de uma série focada em jogadores de basquete, que pra mim já é um grande diferencial, porque eu vejo, acho que quase nenhum livro, gente, que eu já li tem como personagens de jogadores de basquete, a maioria ou é hóquei, ou é futebol, ou é, sei lá, beisebol, mas não tem muitos de basquete, então já fica aí a dica pra quem quer, né, livros de jogadores diferentes. E aqui a gente vai conhecer um deles, que é o Gus, uma das maiores promessas da NBL, e ele está um dia de um grande jogo que pode mudar a sua carreira. Só que ele está muito ansioso, né, o jogo é tipo no dia seguinte e ele quer extravasar, então ele acaba fugindo do hotel, coisa que ele não poderia fazer, e vai parar num bar. Dentro desse bar ele acaba conhecendo uma mulher, que é a Iris, eles acabam conversando, rola uma amabilidade entre eles, mas, né, os dois acabam, cada um seguindo o seu caminho. E o Gus fica com aquela sensação de que ele poderia ter feito algo pra tentar alguma coisa com a Iris, porque ele gostou muito do jeito dela, ele se sentiu muito bem com ela. Só que acontece, aí vem o plot da história, é que a personagem, a Iris, na verdade, ela já namora, ela tem um namorado, que é justamente um jogador do time inimigo, do time adversário que o Gus joga, que é o Caleb. E a relação dela com o Caleb, aparentemente, é super confortável, eles se gostam, mas no momento esse relacionamento não está passando pela sua melhor fase, eles estão ali tendo alguns problemas, né, mas isso já é um alerta vermelho aí pro Gus não se envolver com a Iris, né, porque ela já tem um relacionamento, e é justamente com uma pessoa que ele não gosta tanto, que ele não vai muito com a cara. Eventualmente, né, as coisas vão se desenrolar na história, e esses personagens vão acabar tendo ali seus encontros, desencontros, então é um livro focado nesses dois personagens, e também nesse terceiro, né, nesse terceiro personagem que é o Caleb. Acontece, gente, que Long Shot, na verdade, é um livro sobre violência doméstica. E assim, é um livro muito bom, muito bom mesmo, é um livro maravilhoso, eu acho que ele fala sobre relacionamento tóxico, violência doméstica de uma maneira incrível, assim, super, sabe, super crua, mas também com muita sensibilidade e delicadeza. E na minha opinião, né, de todos os livros que eu já li sobre esse tema, tanto é assim que acaba, ou todos os seus pedaços, por exemplo, da Jéssica Ribeiro, na minha opinião, Long Shot é o que mais se destaca, tanto pela escrita da autora, tanto pela forma como ela trabalha, os personagens, o relacionamento deles, e o tema em si. Eu amo esse livro porque eu acho ele real, ele tem algumas cenas que são gráficas, e dá um desconforto quando você lê, você se sentir atingido, tanto quanto a personagem, né, na história, mas, cara, a escrita da autora é tão gostosa, é tão boa, que é impossível você não se emocionar com a história. Então, na minha opinião, Long Shot é um dos melhores livros sobre esse tema, sabe, e ele dá de 10 a 0 em muitos outros títulos super conhecidos, e ele não tem a mesma fama, então, assim, eu fico muito revoltada e muito chateada que as pessoas não conhecem essa história, e olham pra capa e já julgam esse livro, nossa, ai, um livro de jogador vai ser besta, e não, gente, vocês não sabem a preciosidade dessa história. Todo mundo que eu já indiquei esse livro lê e fala que amou, porque não tem como não amar, sabe, a história do Gus e da Iris é incrível, e até mesmo o Caleb, que é o vilão, né, que tem ali, ele tem uma parte muito importante no relacionamento desses dois, então, assim, eu amo Long Shot e indico demais vocês lerem, é um livro que eu amo, amo demais e tinha que ter mais hype, gente, então, vá lá, coloca esse livro no Kindle, porque ele tá disponível no K.U., e leiam, eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês com a leitura, sabe, porque realmente é uma história muito boa de você ler. Eu acho que eu falei tão bem de Long Shot que os outros livros vão parecer meio bestas, mas, bora lá. Tá, segundo livro que eu gosto muito, que eu amo e que eu acho que merecia mais hype, é a trilogia Caraval. Eu acredito que essa trilogia é bastante conhecida, eu acho que de todos os livros que eu vou citar aqui nesse vídeo, é a que realmente tem mais hype, porque a autora, ela é muito conhecida, Stephanie Garber, ela é uma autora de fantasia bastante renomada, então, muita gente já conhece os títulos dela, mas Caraval, ele não é tão comentado hoje em dia, tanto quanto, por exemplo, Era Uma Vez Um Coração Partido. Pra quem não sabe, Era Uma Vez Um Coração Partido é um spin-off de Caraval, então, você pode ler depois que lê Caraval, ou você não precisa ler, mas faz parte do mesmo universo, tem personagens que transitam entre essas duas séries. E desde que Era Uma Vez Um Coração Partido lançou, ele meio que deu uma alavancada, assim, na Stephanie Garber, então, eu sinto que ele tem mais fama do que Caraval, só que, na minha opinião, Caraval é melhor, eu acho que é mais, sei lá, eu acho que a trama, ela te prende mais, a história, ela é mais fechadinha, tem muito mais floats, personagens mais interessantes, talvez seja um pouco over dizer isso, porque eu não gostei tanto assim de Era Uma Vez Um Coração Partido, mas eu gosto mais de Caraval, tá, gente? Eu acho que a história, ela é infinitamente melhor do que essa outra, né, que a autora tá lançando agora, porém, eu queria que ela tivesse mais hype, eu queria que as pessoas falassem mais esse livro, e eu sinto que isso acontece, que não tem esse hype todo, porque, na verdade, quando Caraval foi lançado, ele foi lançado pela Novo Século, que é uma editora que, eu não sei se faliu, se ainda tá falhando, enfim, gente, eu não sei se ela tá lançando livros, mas tinha sido lançado, o segundo livro também foi lançado, que foi Landário, só que a editora acabou quebrando, então, ela não lançou o último livro, que é Finale, e deixou meio que essa trilogia em suspenso, até que, anos depois, a editora Gutenberg lançou, né, comprou os direitos e lançou novamente a trilogia, só que esse lançamento, eu não senti que realmente chamou a atenção, que fez sucesso, então, eu fico com a sensação de que as pessoas que leram Caraval, anos atrás, né, terminaram a série, gostaram, mas que hoje o público mais recente não conhece tanto assim, sabe, eu acho que preferem ir lá ler mais, era uma vez um coração partido, do que ler a trilogia Caraval, então, por isso que eu acho que é uma trilogia que merecia muito mais conhecimento, mais divulgação, eu acho que também tem muito a ver com isso, né, a editora não divulgou tanto assim, mesmo assim, indico muito vocês lerem, porque, cara, é muito boa, a escrita dessa autora é muito boa, o universo que ela cria é surreal, assim, é totalmente diferente do que a gente espera de uma fantasia, ela brinca muito com a magia das coisas, com ilusões, perspectiva, então, é muito bom ler um livro da Stephanie Garber, se você não conhece ela, indico demais vocês lerem Caraval, era uma vez um coração partido, o que você quiser, só leiam essa autora e deem hype pra essa série, porque ela é maravilhosa. Outra série que eu amo também, trilogia, e, nossa, gente, ela é tão boa, e por que as pessoas não leem, né? Eu também tenho algumas teorias pra isso, que é a série Fim dos Dias, da Suzane. Primeiro ponto, tá, é que essa série, ela realmente é pouco conhecida, porque ela já é mais antiga, ela foi lançada há muito tempo atrás pela editora Verus, eu não sei em que ano, mas, realmente, ela é mais antiguinha, e a gente sabe que no mundo literário, se você não tiver o tempo todo falando de um livro, ele acaba sendo esquecido, e é o que acontece. Mas, pra mim, merece muito o conhecimento de vocês, por isso indico aqui, já fiz também vários vídeos aqui falando sobre ela, porque ela é muito boa, é uma série de distopia, que é sobre o fim do mundo, o apocalipse, basicamente, e é um contexto onde os anjos acabam se voltando contra os humanos. Então, meio que o apocalipse começou, e os anjos acabam matando os humanos, né, meio que num plano ali pra dominar a Terra, e começa aquele caos, né, dos humanos tentando sobreviver, os anjos sendo poderosos e tendo muita força, matando a torta direito, e a gente tem ali os nossos protagonistas principais, que é a Penry, ela é uma jovem de 17 anos, que tem uma mãe, que tá passando por problemas psicológicos, e ela é teu irmãzinha, que é cadeirante. Essa irmãzinha, ela acaba sendo sequestrada por anjos, ninguém sabe o motivo, e a Penry vai fazer de tudo pra tentar descobrir onde tá a irmã dela, pra salvar a irmã dela, porque ela é mais nova, hein, ela cresceu cuidando da irmã dela, então ela tem esse senso de proteção, né, com a irmãzinha, e o caminho dela acaba se cruzando com o de um anjo caído, um anjo que perdeu as suas asas, que é o Rafi. E aí a gente vai ver toda uma treta política envolvendo a comunidade de anjos, e cara, é muito legal essa série, muito brutal ao mesmo tempo. Eu gosto muito dessa história, primeiro porque traz esse contexto da Bíblia, então, se você já leu a Bíblia, se você conhece as histórias, principalmente do Apocalipse, eu acho que você vai sentir uma vibezinha, um pezinho sobre isso aqui, que é muito legal, e também por causa das cenas dos floats, apesar de ser uma série adolescente, entre aspas, as cenas são muito gráficas, então tem mutilação, tem morte, assassinato, tem tudo, e treta política também, que deixa a trama mais legal. Gente, é muito bom, o romance também é maravilhoso, então assim, eu acho que vocês vão amar também. Merecia super hype, e eu não supero a editora, não reviver essa trilogia, porque é uma trilogia tão encantadora, tão boa, e o que falta nela, na verdade, é marketing, sabe? É fazer as pessoas conhecerem ela, porque ela não é ruim. A Susan, ela tem uma escrita muito realista, muito assertiva, te deixa preso, imersivo na escrita, só que não tem hype, porque ninguém conhece, entendeu? Então assim, eu acho que a Galera Record, a editora, né, a Veros, por exemplo, que lançou, poderia relançar novamente com novas capas, por exemplo, ou até mesmo sempre citá-la em algum post de indicação, porque, nossa, a Galera Record, eu amo essa editora, mas eles sempre citam os mesmos livros. Ai, Cidade da Lua Crescente, O Príncipe Cruel, e ficam sempre falando sobre os mesmos autores, sabe? Parece que a gente vive numa bolha sempre com os mesmos lançamentos, os mesmos autores. Então assim, Galera Record, faça melhor. Indiquem Fim dos Dias, tá? Nas suas redes sociais, porque eu acho que essa série merece, merece mais conhecimento. E eu amo, gente, eu amo demais. Espero muito que vocês leiam. O primeiro livro, ele tá disponível no Quilindolimited, inclusive, tá? Eu vou deixar link aqui abaixo, então se você quiser ler, já pode colocar agora pra você fazer essa leitura. Separei mais dois livros aqui, tá? Pra gente conversar de livros que eu também amo e não tenho o hype que merece. Um deles é Nacional, que é o Preço da Felicidade, da Mia Brandão. Gente, eu peguei esse livro por indicação de uma amiga aqui no Instagram. Inclusive, nem lembro o nome dela, acho que foi a Remily que me indicou esse livro. Então se você tá assistindo esse vídeo, Remily, obrigada. Eu não sei se é assim que fala o seu nome, mas enfim. Preço da Felicidade, ele é o New Yad, do Team Nacional. Muito básico. Ele é muito clichê, tá? É basicamente dois personagens que são opostos. Um é rico, né? Tem dinheiro, é acostumado a ter tudo o que quer. Do outro lado, nós temos uma garota jovem que tem muitas responsabilidades e o sonho dela é fazer a sua faculdade e dar uma vida melhor pra sua irmãzinha de 3 anos. Essa garota, né? Essa moça, ela tem problemas em casa. O pai dela é agressivo, então ela passa por muitas provações, realmente, pra conseguir viver o seu dia a dia. enquanto o outro lado, um cara que tá acostumado, como falei, a ter tudo, tem dinheiro. Então pra ele as coisas são muito fáceis. Mas acontece que no contexto da história, ele vai precisar da ajuda dela, porque ele tá indo mal em uma matéria e ele recebe um ultimato. Ou ele melhora, ou ele vai acabar perdendo uma coisa. Que eu não lembro o que era agora, mas é basicamente isso. E ela, né, contra a sua vontade, tem que ajudar ele, porque ela é muito inteligente, tipo assim, uma das melhores da turma. Então eles acabam se encontrando na biblioteca pra estudar juntos, ela acaba sendo inserida no universo dele, assim como ele também acaba sendo inserido no universo dela. O que a gente não espera nessa história, é a forma como a autora vai trabalhar a mudança na vida desses dois personagens, porque, cara, que história de amor incrível. É uma história de concessões, sabe? Esse mocinho, ele precisa mudar. Ele precisa ter uma nova visão, um novo estilo de vida. E essa mocinha vai trazer isso pra ele, vai tirar ele do seu pedestal, mostrar que a vida, ela não é perfeita, e que ele precisa aprender a lidar com isso. Então, são personagens incríveis, com muitas camadas, que vão ter um desenvolvimento incrível ao longo da história. E é maravilhoso acompanhar o romance deles. Mas como falei pra vocês, ninguém espera o plot. Porque tem um plot no final, que, cara, é assim, um plot que arranca nossos corações, sabe? Que deixa a gente com o coração apertado, deixa a gente querendo morrer, mas amando a história da mesma medida. Então, assim, é um livro muito bom. Ele já foi lançado, eu acho que, pela The Books Editora, né, de forma física. Não sei, na verdade, se é essa a editora que lançou ele. Mas, enfim, ele já foi lançado físico, mas ele não tem hype, porque, talvez, né, tenha sido um lançamento um pouquinho mais antigo. A autora, ela não é tão conhecida assim. Inclusive, eu acho que esse foi o único livro dela que ela lançou, porque eu não lembro de ter visto outro livro dela. Então, assim, é uma autora mais desconhecida, um livrinho mais antigo. E a gente sabe também, né, como eu falei pra vocês, que aqui, o que se mantém é autor famoso ou livros mais recentes. Se ninguém estiver comentando sobre livro, cara, ele é totalmente esquecido no hype de todos os outros. Só que o Preço da Felicidade tem uma escrita tão envolvente, tem personagens tão interessantes, e, cara, é tão bom, entendeu? Então, tipo assim, merece hype, merece ser conhecida. Eu já falei sobre esse livro aqui em vários vídeos do canal, é um dos meus livros nacionais favoritos, cinco estrelas, maravilhoso, e merece, sim, ter hype, porque, pra mim, essa história é incrível e acho que um dos melhores nacionais que eu já li. Então, assim, se você não leu também, tá disponível no que não lê muita gente. Gente, faça a palavra da Mi Brandão ser conhecida, tá? Por favor. Tô aqui indicando pra vocês porque realmente é um livro incrível e que merecia, assim, ser muito mais conhecido do que ele é conhecido atualmente. Então, se você puder ler, indicar também pros seus amigos, leiam, indiquem, porque vocês vão amar. E depois me contem, tá? No final, o que vocês acharam dessa história. E o último livro, né, gente, pra finalizar esse vídeo, é o livro O Convite da Viquiland. Eu acho que a gente tem um certo preconceito quando a gente tem uma capa com um homem, né? Um homem nu ou casal. Acho que a gente já começa um preconceito daí. A gente já imagina que a história vai pra um certo caminho e muitas das vezes é isso mesmo, tá? A gente não se surpreende. Mas, nesse caso, o convite, gente, ele tem um enredo tão diferente do que a capa entrega que você fica se perguntando, cara, por que eu não li isso antes? E eu, foi uma dessas pessoas que comecei essa história imaginando que eu fosse encontrar um livro de CEO, pô, Viquiland, né? É a especialidade dela e da Penn escrever os clichês que a gente tanto ama. Então, quando eu comprei o livro, eu pensei, pô, já sei o que eu vou ganhar. Nossa, ficou escurão aqui. Peraí, deixa eu aumentar a luz. Tem horas, gente, que simplesmente, enfim, o que eu tava falando, né? Comprei o livro imaginando que eu fosse ler uma história clichê, tranquila e, cara, como eu fui surpreendida. A Vi, ela pegou minha cara e eu tive que dar a outra pra ela bater porque, nossa, que livro maravilhoso. O contexto da história no geral é uma mocinha, ela recebe o convite de um casamento num lugar super chique e ela resolve ir. Então, lá, ela conhece os convidados, acaba bebendo demais e acaba se envolvendo, se envolvendo assim, né? Ela conhece um homem, o nome dele é Hudson, ele é muito bonito, eles acabam meio que trocando um flerte, dançam juntos. Só que, na verdade, ele descobre que ela não foi convidada para o casamento, que ela não é a pessoa que diz ser porque, na verdade, o convite foi endereçado para a colega de quarto dela que não tá mais morando com ela, ela foi embora e esse convite chegou depois. E aí, ela querendo se vingar da colega que deixou ela sozinha no apartamento, sem falar e tendo que pagar o aluguel, ela acaba resolvendo ir para esse casamento para desfrutar, né? De tudo aquilo que a colega dela iria desfrutar se tivesse ido. Então, é como se fosse uma forma dela de se vingar dessa colega de quarto. Mas, ela não imaginou que ela fosse acabar se envolvendo com um cara, um dos convidados no casamento e quando ele descobre que ela não é a pessoa que diz ser, ele fica o processo puto da vida e ela desesperada com medo, né? De ele brigar com ela, ela sai correndo, vazada dali como se ela estivesse devendo Deus e o mundo e acaba deixando o celular na mesa, gente. Ela deixou o celular na mesa dela e quem encontra ele? O dito cujo. O dito cujo acaba encontrando o telefone. Então, eles vão ter aí os seus caminhos cruzados novamente por causa desse telefone ele vai entregar para ela e aí toda uma história vai se desenrolar. E o legal desse livro é justamente isso, o imprevisível, porque a gente imagina que vai ter uma história super contadinha, mas não, cara, a Vi, ela vai por outros caminhos, ela entrega outros clichês e deixa a gente com o coração na mão, porque o livro ele tem umas partes totalmente emocionantes que você realmente não tem como prever na história. E eu fiquei totalmente apaixonada por isso, no final terminei amando o livro, porque é um dos livros mais subestimados, eu acho, assim, por causa da capa, até porque também ele não é muito conhecido, ele também não é muito falado comparado a outros livros, né, dessa autora e eu acho que ele merecia mais hype, sabe, porque as pessoas, elas são perdendo uma grande história de romance e eu, como uma boa influenciadora, tenho que indicar esse livro para vocês. Então, assim, amo esse livro da Vi, é uma das minhas autoras favoritas de romance, esse livro é muito bom, os personagens são gostosos, vocês vão se emocionar, vocês vão chorar e vão terminar esse livro apaixonado, então, assim, leiam o convite, infelizmente, esse é um dos poucos livros que não está disponível no KU, a editora Essência não lança no KU, mas vale demais a pena vocês conhecerem, tá, essa história é muito gostosa, merecia, sim, muito mais reconhecimento, não julguem os livros pela capa, leiam os livros, porque no final a gente acaba se surpreendendo, tá, e assim, muito bom, gente, se você já leu o convite, comenta aqui abaixo, se você concorda com a minha opinião de que esse livro merecia mais hype, eu acho que merecia, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, esses são os livros que eu trouxe aqui para comentar com vocês, o Sol, como falei para vocês, não me ajudou tanto, né, agora ele já deu uma subida, então já ficou meio escuro, mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, então se você gostou, comenta, curte, e a gente então se encontra no próximo, grande beijo, tchau!